Olha essa glock na minha cintura, pente de trinta e feita no ar Eu tô no crime, função traficante, mano e curro no dia de guerra Tô no palete, eu tô com minha mano, entendo que tá os amigos até Olha essa glock na minha cintura, pente de trinta e feita no ar Essa na rajada, direto na cara do filha da puta que pula na ar Eu tô no crime, função traficante, mano e curro no dia de guerra Tô no palete, eu tô com minha mano, entendo que tá os amigos até Os criagas botar só rajadão Preparado de glock na mão Olha esse AR de pentão Dava, ringue, sal, cadeirão Eu tô no palete, ninguém me segura Muita bala mesmo pra cima da viatura Eu tô no palete, ninguém me segura Muita bala mesmo pra cima da viatura Eu tô no palete, ninguém me segura Muita bala mesmo pra cima da viatura Eu tô no palete, eu tô no palete e eu tô com meu mano, entendo que tá os amigos até Olha essa bloc na minha cintura, pente de trinta e feita no elça Na rajada direto na cara do filha da puta que pula na época Eu tô no crime por seu troficante, mano eu pulo no dia de guerra Tô no palete e eu tô com meu mano, sinto que tá os amigos abertos Os cria vão botar só o rajadão, preparados de glock na mão Olha esse AR de pentão, lava ingue só o cadeirão Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala Minha cintura, pente de trinta e feita no elça Na rajada direto na cara do filha da puta que pula na época Eu tô no crime por seu troficante, mano eu pulo no dia de guerra Tô no palete e eu tô com meu mano, sinto que tá os amigos abertos Olha essa bloc na minha cintura, pente de trinta e feita no elça Na rajada direto na cara do filha da puta que pula na época Eu tô no crime por seu troficante, mano eu pulo no dia de guerra Tô no palete e eu tô com meu mano, sinto que tá os amigos abertos Os cria vão botar só o rajadão, preparados de glock na mão Olha esse AR de pentão, tava ingue só o cadeirão Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala Minha roupa acima da viatura Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala Minha roupa acima da viatura Eu tô no palete, ninguém me segura, muita bala Minha roupa acima da viatura Minha roupa acima da viatura Minha roupa acima da viatura Já